Vim das terras lá do norte Com cavalos e tambores Conquistei grandes amores Coroar o rei de oió E coque, e coque Allá un eleó E coque, allá un eleó E coque, e coque Allá un eleó Sou justiça ideal Saudade, alegria do prazer Eu sou força e majestade Do amor e do querer Vim das terras lá do norte Com cavalos e tambores Conquistei grandes amores Coroado rei de oiô E coquei, e coquei Alá um eleou E coquei, alá um eleou E coquei, alá um eleou E coquei, e coquei Alá um eleou E coquei, alá um eleou Sou justiça e lealdade Alegria do prazer Eu sou força e majestade Do amor e do querer Fui traído e desterrado Me vinguei causando dor Mas nunca fugi da vida Pois o rei não se enforcou Opa, curso Meu nome é Xangu Meu nome é Xangu Meu nome é Xangu Meu nome é Xangu